MC, 7 Up O cara que te fez lembrar do Two Gears Uncup Ai que saudade que eu tenho dos meus tempos de Super Nintendo Quando eu jogava Mario Bros com meus parceiros, tá entendendo? Enquanto eu tava na fase de Yoshi O Gaba Fita dava pau, te juro eu não tinha sorte Mas louco mesmo tio era um Mortal Kombat Onde eu anotava no papel os códigos do Fatality Meu irmão cês não sabe qual era da parada Eu ia com o Sub-Zero e humilhava a molecada Várias queimadas aqui vou até chegar no chefão Pera aí, não tinha memória e cai de meu irmão Mas aí surgiu o tal do Playstation E mais pra frente um idiota criou Rebolation Então me lembro de como era louco Escutar Raimundos, o disco lá vou tá novo Hoje eu tô feliz, comprei meu iPhone 4 Vários app no Apple Store, tudo muito barato Meu nome é MC, 7 Up Criei esse nome quando lembrei do Two Gears Uncup Quando lembrei, quando lembrei MC, 7 Up É quente tio, eu fiz meu Facebook Minha mãe tá na cozinha preparando os meus cookies Já adicionei os parceiro e tô ficando pop Já tenho mais de 7 amigos online no Face, seu lock Nessas horas eu me lembro daquele tempo bom Do meu bichinho virtual morrendo de fome e dom Tinha também aquele jogo de foot Mas é claro parceiro, eu tô falando é dele foot Vários desenhos maneiros na TV Globinho de manhã Eu ficava no sofá ceboreando uma maçã Mas o tempo passou e eu cresci Os arquivos que era ex, agora MSI Agora MSI E as músicas tio, como era foda Dos boleros pingados, passou pro funk de cocota Agora já era, o mundo é nosso parceiro Vamos fazer um rap e ganhar muito dinheiro E ganha muito dinheiro Me lembro das tarde ouvindo o vinil da Rosana Deus me livre, eu que achava aquilo bacana Mas hoje tenho MP3, 456 Vários hip hop, a maioria é tudo cantado em inglês Minha vida parceiro sempre foi improvisar Me meta em cada furada, meu parceiro, vou te contar Me lembro daquela vez ouvindo MC Fox Quando minha mãe chegou, me trazendo meu Nike Shops Mas a parada é simples, só não pode cair Caiu, fudeu, anda três casas pra trás Meu parceiro Morumbi é meu Sempre de olho no Twitter e nas minhas hashtag Quero saber quando é que eu vou comprar o meu iPad Mas a minha vida vai ficando por aqui São quase cinco da manhã e eu tenho que dormir MC Seven Up É nóis Seven Up É nóis